Dizem-nos, a Maria preparou 15 mil mililitros de chá para uma festa e serviu o chá dividido igualmente em 8 chávenas. Depois, dizem-nos, os convidados beberam 6 chávenas de chá. Que quantidade de chá sobrou na festa? Dizem-nos, escreve a resposta como um número inteiro de litros mais um número inteiro de mililitros. Muito bem, vamos então pensar um pouco sobre isto. Vamos começar por considerar aqui as 8 chávenas que ela serviu. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 chávenas. Muito bem, e ela agora quer servir o chá e dizem-nos que ela dividiu igualmente por estas 8 chávenas. Então, ela tinha aqui estes 15 mil mililitros e dividiu em 8 porções iguais. Então, vamos fazer a conta. Vamos dividir 15 mil mililitros por 8 e vamos ver quanto é que dá. Então, temos aqui 15 mil e agora vamos dividir estes 15 mil por 8. Por 8. Vamos ver quanto é que isto dá. Ora, 8 não cabe em 1, mas cabe em 15. Então, 8 vezes, 8 vezes 1. 8 vezes 1 vai dar 8. Subtraímos aqui e fica 15 menos 8, que vai dar 7. 7. Baixamos este 0, ficamos com 70. Quantas vezes é que 8 cabe em 70? Bem, cabe 8 vezes. 8 vezes 8 dá 64. 8 vezes 8 dá 64 e nós vamos subtrair. Então, 64 para 70 dá 6. Então, baixamos mais um 0. E agora, quantas vezes é que 8 cabe em 60? Ora, 7 vezes. 7 vezes. Dá aqui 56. 7 vezes 8 dá 56. Subtraímos. 60 menos 56 vai dar 4. Baixamos mais um 0. O último 0 que vamos baixar. Então, agora, 8 cabe 5 vezes. 5 vezes em 40. 5 vezes 8 dá 40. Então, 40 menos 40 dá resto 0. Cá está. 15 mil a dividir por 8 dá 1875. Então, isso quer dizer que cada uma destas chávenas vai ter 1875 mililitros. Vou escrever aqui. 1875 mililitros. Bem, mas depois os convidados só beberam 6 destas chávenas. Então, sobraram 2 chávenas. Vamos pensar que eles beberam esta, beberam esta, beberam esta, beberam esta. Já aqui temos 4, 5, 6 e sobraram 2. Então, sobraram aqui quantos mililitros? Bem, sobraram 1875 mais 1875. Ou seja, 1875 vezes 2. Vou escrever aqui. 1875 vezes 2. Vamos fazer esta conta. Então, isto vai dar 2 vezes 5. Vai dar 10. Vai 1. 2 vezes 7 dá 14. Mais um 15. Vai 1. 2 vezes 8 dá 16. Mais um 17. E vai 1. E 2 vezes 1 dá 2. Mais um dá 3. Então, ficamos com 3750. 3.750 mililitros. Isto são mililitros. Bem, mas dizem-nos, escreve a resposta como um número inteiro de litros mais um número inteiro de mililitros. Então, o que é que nós temos que saber? Nós temos que saber que mil mililitros é a mesma coisa que um litro. Então, se sobraram 3750 mililitros, quer dizer que sobraram 3.000 mililitros, porque estou a considerar aqui estes 3.000. E 3.000 porquê? Porque 3.000 é um número inteiro de litros. 3.000 é a mesma coisa que 3 litros. Portanto, sobraram 3.000 mililitros, vou escrever aqui, mililitros, mais 750 mililitros. Então, cá está. Isto aqui vai ser a mesma coisa que 3 litros e depois mais, vou escrever aqui a verde, mais 750 mililitros. E esta é a resposta, 3 litros mais 750 mililitros.